Bom dia, galerinha! Ainda é dia, né? Hoje, dia 2 de setembro de 2014 São 8 horas e 52 minutos Estamos aqui na Trans-Brasiliana Trans-Brasiliana BR-153 Passando aqui por a região de Murinhos Daqui a pouquinho estamos ali em Marília, Assis Estamos aqui no interior de São Paulo Quero mandar um salve aí pro meu amigo O Leandro Oliveira E um grande abraço aí pro meu amigo Filho do Leandro, o Iago Oi, Iago, um abração aí pra ti, Iago Imagina, meu fã Ah, que isso, Iago Sou só um areia seca aqui, um peão E a pessoa ia ter muito fã O Leandro é lá de São Paulo O Leandro Oliveira é lá de São Paulo Trabalha na boate Sexline Ele faz showman lá na boate Sexline Então é... Se alguém quiser contratar o Leandro aí Pra fazer aquele showman, aqueles tripidins lá Tem o telefone dele aí no Facebook aí Cobra baratinho Cobra 12 reais e 23 centavos A hora Semana passada O Leandro foi no asilo lá Aguardando o chamado de Deus As velhinhas lá Quase entraram na loucura Teve uma lá que passou até mal E tanto da risada Que nunca tinha visto uma coisa tão ridícula daquela Carrecadou 25 reais Em 8 horas de show no asilo lá Mas não sei Pelo menos tá aí no Facebook Né, Leandro Oliveira Boate Sex Como é que é Boate Sexline? Showman Ó Vai ter, hein Deixa teu filho saber isso, hein Ô, Iago Um abração, meu querido Tudo de bom pra você, rapaz Tamo aí, ó Vai curtindo os vídeos aí, hein E mostra pros teus amigos lá Também na escola, lá Vai adicionando o pessoal aí E vamos curtir os vídeos aí Vamos aqui no tapetão aqui na retona Pressão no bruto Só nos oitentinha E, ó Vamos embora Daqui a pouquinho nós estamos em Brasília lá, hein Hoje o dia tá bonito aí, ó 23 graus Tá calorzinho, fresco Essa região aqui é muita plantação de cana Cana, cana, cana Pra tudo que é lado, viu Você vê no cana aqui não é mole, hein A pista é simples, mas é É bem tranquila Esse pedaço aqui já tá bem Bem arrumadinho Tamo aqui no KM316 Ai, acho que a minha mulher passou gripe Ô, meu Deus do céu Ela tá faz 15 dias num bar de torcer Eu acho que ela passou gripe pra mim Com a garganta ao vivo Essa aqui é transbrasiliana BR-153 Interior de São Paulo Próximo a Marília, Ourinhos, Assis Tamo indo no sentido Brasília Uma região com muita plantação de cana Cana pra fazer álcool Carro Fazer pinga Também, açúcar Fazer de tudo Fica aí o Rígis então E aí, galera Valeu, um abraço aí Iago Um abraço pra ti aí, Piá Tudo de bom, hein Vai estudar, hein Não vem com esse negócio de querer ser caminhoneiro Não dá muito certo não, hein Só sofrimento Ô, Leandro Essa da boata aí foi pra acabar, hein Fazer o que, né Cada um se meia como pode, né Um abraço, pessoal Tudo de bom Pausar vídeo